Essa oportunidade, o espaço para que a gente divulgue o projeto e o evento em que estaremos inseridos na próxima semana. E falando um pouco do projeto, o projeto Oasis nasceu na Ecam em 2022, depois de uma gincana cultural, que é um evento também que nós temos dentro da escola na época do São João, e que a gente consegue perceber vários dons artísticos nos alunos. E aí, percebendo esses dons, a gente criou um espaço que desse a oportunidade para que esses alunos desenvolvessem melhor esses dons, e a gente também, com a devida orientação, ajudasse a divulgar, a propagar. Não só na escola, mas fora dos muros da escola. E aí, nós temos vários artistas, desde desenhistas, poetas, cordelistas, atrizes, atores, enfim, dançarinos, que despertam interesse para essas expressões artísticas. Fotografia, tem gente que tem muita habilidade com esse tipo de arte também, arte digital. Então, a ideia do projeto é acolher tudo isso e transformar tudo isso num espetáculo criado, produzido pelos alunos, sob a nossa orientação. Então, desde 2022, a gente vem desenvolvendo isso. O ano passado foi o primeiro ano em que a gente conseguiu sair dos muros da escola, como eu falei, e apresentar um pouco desse nosso universo artístico, fora não só da Ecam, mas também de Caicó. Fomos a única escola do Seridó, o ano passado, a ser selecionada para o Fecho Erne, que aconteceu em Mossoró, no 18 Rosado, que é uma estrutura de teatro, inclusive, até maior, com capacidade de 700 lugares para público. E os meninos ficaram maravilhados de conhecer, na prática, toda essa estrutura de coxia, de camarim, vivenciar, de fato, tudo isso. E aí, mesmo que a gente vá, mesmo que o carro-chefe, digamos, nesse momento, seja o teatro, existe todo um trabalho artístico também dos outros alunos, na parte de desenho, porque a arte do nosso cartaz, que representa a nossa peça, foi desenhado por um aluno, transformado em arte digital por outro aluno. Então, tudo isso tem uma produção, realmente, toda, dos alunos do projeto. O texto que a gente vai ensinar, a gente sempre leva textos autorais, e aí a gente mistura muito o texto dramático com o texto poético. Já foi uma característica nossa, o ano passado, que a gente está repetindo esse ano, porque a gente tem muitos alunos poetas, né? Então, o nosso texto traz essa magia também da poesia, intercalada aí com o texto dramático. E só para que os ouvintes possam entender um pouco mais do projeto, no caso das apresentações, tem exposição das fotografias digitais e outras fotografias, mas também tem peças teatrais, é isso? É, no caso, o projeto, a gente sempre lança, no final do ano, na escola, um festival, né, para a gente poder mostrar tudo isso, fazer uma amostra de tudo isso. Então, o ano passado, o ano retrasado, também a gente fez uma amostra, né, dos desenhos. Então, toda, a gente tem uma temática, todo ano a gente tem uma temática que a gente trabalha, e os desenhos são em cima disso, as poesias são produzidas em cima dessa temática, e o texto teatral com uma música também coreografada, né? Esse ano, nós tivemos o apoio de Mônica Beloto, então, a gente está vindo aí com a coreografia mais elaborada, né, porque tem aí a participação de uma profissional, a orientação de uma profissional, porque até o ano passado, né, 2022, 2023, eu costumo dizer muito que, Vaniz e eu, nós somos, assim, só somos pequenas, mas atrevidas somos demais, né, porque a gente, nós não somos dançarinas, nós não somos, não temos uma formação mesmo em teatro, né, ela é da área de biologia, eu sou da área de português, de letras, mas a gente tentava ao máximo compor tudo isso, né, da melhor forma possível, claro, dentro das nossas limitações, mas também com algumas ajudas, né, e esse ano a gente também teve reforço de mais um profissional, que foi Geraldo Bernardo, né, que hoje está compondo também o quadro da escola, que é uma artista profissional também, que já trabalhou a vida inteira com teatro, é também cordelista, poeta, né, então ele tem uma visão, digamos assim, mais elaborada, né, de tudo isso que a gente tenta proporcionar para os meninos, então esse ano com o reforço de Mônica Beloto na dança e de Geraldo na arte cênica, a gente consegue fazer uma amostra, digamos assim, mais refinada. E eu imagino que a expectativa dos alunos é a melhor possível, né, não só dos alunos, mas envolve a classe escolar, a comunidade também, eu imagino que a expectativa é grande. Não, expectativa, ansiedade, né, eles adoram, a questão do figurino, quando os figurinos estão todos prontos, eles ficam nessa ansiedade também, então, para eles é uma, eu acho que eles podem até explicar melhor o sentimento que é, né, fazer parte do projeto e chegar ao nível de fazer uma apresentação estadual, né, não só escolar, mas a nível estadual, como é o que a gente vai fazer. E o Emerson está aqui balançando a cabeça, né, eu imagino que a expectativa seja a melhor possível, não é isso, Emerson? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Panorama 95, como é que está aí a expectativa para o festival, mas também para o final do ano na escola. Bom dia. Bom dia. Eu estou ótimo e, primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui hoje, né, e a sensação de estar nesse projeto é algo que eu nunca imaginei antes, né, porque antes mesmo de entrar no projeto era como se fosse alguma coisa qualquer, mas quando eu entrei pelo projeto a primeira vez, eu descobri que eu tinha um grande interesse pelo teatro e pela dança e foi como se fosse algo de outro mundo, né? Qual foi a primeira vez, a sua primeira participação? Minha primeira participação foi ano passado. E você, qual é o seu dor, qual é a sua participação no projeto? A minha participação no projeto? Eu sou parte do teatro e da dança e desde o ano passado que eu estou nesse projeto. Atuo como ator principal. Atuo como ator principal também e já atuei em outras peças. Como você falou agora há pouco, você se descobriu, né, e não parou mais. Você já imaginou alguma vez na vida, eu vou participar como ator no projeto, encenando, já imaginava alguma vez na vida? Não, nunca imaginava. A primeira vez mesmo foi quando eu entrei no projeto que eu descobri que eu realmente amava aquilo. Eu descobri que eu amava atuar e estar ali num palco, que era uma sensação totalmente diferente. Que sensação é essa? Tem como descrever? É meio difícil descrever essa sensação de tão boa que é, mas a sensação de estar num palco é como se fosse algo de outro mundo. Você pretende seguir aí na carreira artística quando terminar na escola? Eu penso muito em seguir nessa carreira artística, porque nunca vi interesse em algum outro tipo de carreira. A única coisa que realmente veio na minha cabeça é na carreira artística. E evidentemente que o projeto desperta assim como despertou em você, desperta também em outros jovens. Isso. E realmente eu acho muito bom, porque muita gente pode não saber que gosta daquilo, mas quando dá uma chance àquilo, vai descobrir que pode amar aquilo, pode até sentir confortável em participar de diversas outras coisas e descobrir os seus outros gostos. Pode descobrir até mais algum talento que essa pessoa tem. Muito bem. Deixa eu conversar aqui com a Salma Félix. Salma, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Panorama 95 de hoje. E você, como foi a sua descoberta para a arte, para o mundo artístico aí através do Projeto Oasis? Bom dia. Bom dia, Geraldo. Também agradecer a oportunidade da gente estar aqui falando um pouco sobre o que é o Oasis e a apresentação que a gente vai fazer. E para mim, que eu entrei esse ano no grupo, a gente tem aqui dois lados de uma moeda, porque Emerson entrou desde o ano passado, eu entrei esse ano, ele está terminando o terceiro ano e eu estou no primeiro. Então, a gente tem dois pontos de vista diferentes. Do meu ponto de vista, quando iniciou o ano, que as vagas abriram para o Oasis, eu falei, eu quero muito participar. Só que eu não acho que eu tenho a capacidade para fazer parte do que o Oasis faz. Eu não acho que eu tenho a capacidade disso. E eu duvidei muito e o tempo passou, as vagas foram encerradas, as inscrições foram encerradas e aquilo ficou dentro de mim. Eu quero muito participar, mas eu não sei se eu tenho a capacidade, não sei se eu suporto estar dentro do Oasis. E isso surgiu através de um outro projeto da nossa escola, que eu fui em indicação de uma das professoras, que falou com a Elissa, conversou sobre o fato de eu ter essa facilidade na fala e tudo mais. E eu falei com a Elissa e ela falou, pronto, agora eu vou permitir que você se inscreva, né? Porque as inscrições já estavam encerradas e eu falei, tá bom. Ela falou, você se inscreve, mas você não vai ter como participar do Fastware na tempo, porque você chegou mais tarde. Eu falei, não, eu compreendo, né? E foi quando, magicamente, assim, Deus, que eu acredito muito nisso, porque eu acredito que Deus, ele organiza tudo. Vaniz veio falar comigo sobre uma vaga que tinha surgido dentro do festival pra eu fazer parte, né? E ali foi como se eu descobrisse outro mundo pra mim. Porque quando você tá dentro, mas você não tá realmente atuando, você tá ali, tudo bem, você tá dando apoio, você tá no apoio técnico, né, e tudo mais. Mas quando você entra mesmo pra atuar e você se descobre como um artista... É diferente. É totalmente diferente, porque você descobre, nossa, eu consigo fazer isso. Eu posso fazer isso, eu tenho capacidade de fazer isso. Eu duvidei de mim, mas depois me superei. Isso, eu duvidei de mim, mas quando eu entrei, eu disse, eu vi, eu consigo. E é isso que o Oasis faz, ele proporciona isso pros alunos. Ele faz com que os alunos acreditem em si mesmos através do projeto. Você recomenda pra os demais alunos? Pra todo mundo. Fique na fila esperando aí pra entrar. Pra todo mundo. Se tiver oportunidade, quando as inscrições abrirem novamente, entrem, com certeza, porque é um projeto que ele tem o seu reconhecimento, né, dos alunos, dos professores também, e é um projeto que merece que todo mundo participe. Muito bem. Elissa, o testemunho aí dos alunos, né, o depoimento deles aí é a prova de que é possível fazer mais na educação, além da sala de aula, descobrir dons como o do Emerson e da Salma? Com certeza. Na verdade, assim, o projeto é uma descoberta pra eles e é uma descoberta pra nós, né? É uma... Na verdade, eu acho que dentro da minha profissão, através do Oasis, eu descobri um outro lado que nos move, né? Que é proporcionar justamente a esses alunos experiências extracurricular, né, extra, sala de aula, né? Sair desse cômodo, né, de sala de aula e expandir, né? Expandir, muitas vezes a gente lidar com alunos, como o Salma disse, né, desacreditados. Desacreditados não só de si, mas da vida, do entorno deles, né? E poder proporcionar a inserção deles em outros espaços que eles jamais se imaginariam é impagável. Você, inclusive, ficou até emocionada. Eu vi que você ficou emocionada aqui. É. E os alunos falaram agora há pouco que tem critérios, né, pra entrar no projeto. Quais são os critérios? É, a gente tenta manter os critérios, né, são difíceis às vezes, né, porque de manter, de também cobrar esses critérios, porque a gente não restringe isso a uma turma, né, a gente abre as inscrições pra toda a escola. Então, todos os alunos do ensino médio, primeiro a terceiro ano, eles podem se inscrever. E, às vezes, é muita gente pra gente coordenar, pra gente, né, orientar. E isso também a gente acaba fazendo voluntariamente, né, é extra também nosso trabalho. Mas é um caminho também sem volta, porque a gente não tem... Vanessa e eu, muitas vezes, a gente era... Nos horários, às vezes, que a gente tinha disponível pra resolver outras coisas, a gente tava com esses alunos rodando, resolvendo outras coisas. Então, é... Mas a gente não pode mais dar, não. A gente não pode simplesmente... Tem que seguir em frente. Tem que seguir em frente. É. Então, é difícil tá observando tudo, né, mas os critérios em si, é, frequência na escola, né, assiduidade, é, questão de manutenção de notas, né, é, questão de comportamento, disciplina, né, tudo isso envolve, apesar de em alguns momentos como esse, que é o... A semana que antecede o festival, a gente tem que... Pede muito a compreensão dos outros professores, porque a gente, infelizmente, tem que tirá-los de sala de aula, né, pra ensaio geral, pra, enfim, os horários que são possíveis de fazer alguma coisa, a gente, infelizmente, tem que atrapalhar um pouco a rotina deles de escolar mesmo, né. É verdade. Deixa eu conversar aqui com o Geraldo Bernardo. Geraldo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Panorama 95 de hoje. Como é que, como é que, pra você, como é pra você aí a participação do Projeto Oasis? Bom dia. Bom dia, Geraldo, bom dia a todos os ouvintes da Panorama. É, é uma alegria enorme, porque, assim, eu sou recente na escola, né, Cã, eu entrei na Cã no ano passado, já sou do governo do estado do Rio Grande do Norte há quatro anos, mas eu entrei como professor regente na Cã no ano passado, e esse ano, assim, eu, na verdade, quase que me enxiri pra entrar nesse processo, porque eu tenho uma vivência artística toda a minha vida. Esse depoimento que eu escutei aqui dos meninos, assim, eu me vi também na minha faixa dos 12 anos de idade, quando eu comecei, e descobri no teatro, eu sou escritor, de uma maneira geral, eu entrei no teatro pela literatura, mas pra fazer meus textos de teatro, e me apaixonei, tive muita formação, não uma formação acadêmica, mas a formação de vários professores e oficinas no campo de teatro e de cinema. E, assim, há muito tempo que eu não estava atuando necessariamente na formação de atores, que eu fiz isso, eu sou da Paraíba, fiz isso muito na década de 90, final de 80 e década de 90, mas dos anos 2000 pra cá, eu, a minha vida de professor e de outras atividades, eu fiquei trabalhando muito, que só um personagem que eu tenho, e minhas apresentações, minhas performances, que eu tenho, já faço há longo tempo, como produtor também cultural, do Centro Cultural Banco do Nordeste, aí tem rodado muito por esse Nordeste nesse sentido. Então, quando eu vi que tinha um grupo na escola de teatro, eu disse, rapaz, eu acho que eu posso contribuir, porque é uma coisa transcendental o teatro, é isso que os meninos colocam aqui, tanto Salma, como Emerson, a gente se transporta para outro mundo, você tem a capacidade de criar autoestima, você tem a capacidade de aprender que você pode formar a sua cidadania. A arte, e o teatro especialmente, e a arte cênica especialmente, ela é muito forte nesse sentido de dar cidadania, de dar autoestima, da gente se conhecer, quebrar tabus, quebrar preconceitos, isso é muito importante para a juventude, para toda a humanidade de uma maneira geral. É preciso provocá-los também, né? Sim. Faz parte, né? Com certeza. Deixa eu conversar aqui com a Vanice Medeiros. Vanice, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Panorama 95. Para você, como é o Projeto Oasis? Que magia é essa que o Projeto Oasis também traz para você? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada também pela oportunidade. O Projeto Oasis, na verdade, é transformador, né? Transformador em todos os sentidos. Também como professor Geraldo, é uma coisa que me transcende, porque na minha infância, eu lembro de fazer pecinhas de teatro na escola já com o Bela Adormecida, né? E aí ter a oportunidade de ter encontrado nos nossos alunos, como a professora falou, durante uma gincana. E aí, quando terminou a gincana, os meninos continuaram nos procurando, né? Professor, e agora? A gente vai fazer peça de quê? E aí nós fomos transportadas pelos próprios alunos para continuar realizando esse trabalho na escola. E aí a gente foi descobrindo que nós estávamos transformando o vidro de alunos. Nós temos vários depoimentos de alunos, inclusive, que tinham desistido de estudar, tinham desistido de várias maneiras, alunos que passavam por depressão e que encontraram no OASIS uma fonte de continuidade. Eles encontraram uma fonte de vontade de viver, de continuar fazendo. E, tipo assim, saber que nós temos, que nós realizamos, proporcionamos, seja para um ou dois alunos que estavam nessa situação de risco e eles conseguiram se levantar com a ajuda do OASIS... É uma transformação. É uma transformação. Por isso que eu digo muito assim. É uma transformação de vida, não só nossa, mas o mais gratificante é ver que a gente contribuiu para transformar também a vida de outros alunos. E nós queríamos muito que, com esse Festo Erne, e as escolas da nossa cidade participando, vindo nos assistir, não só a nossa peça, mas várias outras, porque é uma semana de apresentações, né? Que é de 21 a 25, manhã e tarde. Se você não pode vir à sua escola pela manhã, mas se organiza para trazer à escola à tarde, desperte também esse sentimento em outros professores, desperte também esse sentimento em outras escolas, para que, próximo ano, o Festo Erne não seja representado como Caicó, a única escola do Serigal. Esse ano a gente tem já inserção de parelhas, de uma escola lá da comunidade cobre em parelhas, mas a ideia é que o Festo Erne, acontecendo na nossa cidade, também desperte em outras escolas, em outros professores, para que a gente possa transformar a vida de mais alunos e possa estar contribuindo para ampliar esse evento, que tanto contribui e é importante para a vida social e pessoal dos nossos alunos, das nossas escolas. E certamente para vocês é uma honra, né? Poder estar apresentando aqui na cidade, no festival, aqui na cidade de Caicó. Com certeza. Quando foi lançada a possibilidade lá em Mossoró, que nós tivemos um encontro ainda em agosto, em Mossoró, para organizar e decidirmos, né? Os nós, coordenadores dos grupos, junto com o pessoal do Festo Erne, aonde que o Festo Erne iria acontecer, só tínhamos, vocês imaginem que são 25 escolas envolvidas, e só tínhamos nós, da ECAM, representando o Serigal inteiro, e na luta de arrancar todo o pessoal do Oeste, e lá do setor do litoral, que tem as escolas em volta ali de Natal, para trazer para o Serigal. Então, foi uma resistência inicial, mas aí nós começamos a dialogar, e durante esse diálogo, graças a Deus, conseguimos convencer que o melhor lugar do Festo Erne, esse ano, é em Caicó. Muito bem. E conseguimos trazer para Caicó o festival, que nós temos certeza que é sucesso, contamos muito com a presença das escolas da nossa cidade, para se fazer presente no teatro, para valorizar esses alunos, né? Esses atores, e ficamos mais felizes ainda, quando descobrimos que nós vamos abrir o festival. Muito bem. É a força do Serigal, né? Movendo o Rio Grande do Norte. Exatamente. Pessoal, quero parabenizá-los pelo projeto, pelo projeto Oasis, como vocês já falaram em repetidas vezes, está transformando vidas em uma zona da cidade, que é extremamente importante para o desenvolvimento da cidade, que é a zona oeste da cidade. Professor, obrigado pela participação. Mais alguma informação que queira acrescentar, fique à vontade e só, mais uma vez, parabenizá-los aí pelo projeto. Nós aqui agradecemos o espaço e fica o convite, né? Para que você, que é diretor de uma escola aqui na nossa cidade, professores, organizem suas caravanas, tragam seus alunos para prestigiar os espetáculos que vão acontecer no Centro Cultural semana que vem, de 21 a 25 de outubro, manhã e tarde, né? Solicita o transporte para o setor de transporte do município, para que facilite a logística de envio dessas crianças, desses adolescentes para o teatro e que venham para prestigiar realmente, porque é um festival preparado com muito carinho e com a ajuda da décima direita, que tem sido, assim, ó, um parceirão, quase tudo praticamente, assim, organizado pelo pessoal da equipe. Vai ser sucesso, eu tenho certeza disso, mas a gente só depende mesmo que a galera venha nos prestigiar, é o que a gente pede agora para finalizar a nossa fala. Muito bem. Geraldo, professor Geraldo Bernardo, muito obrigado pela participação e parabéns aí pelo projeto. Muito obrigado. Eu só tenho que agradecer a todos e todas e reforçar esse convite para segunda-feira, nove horas da manhã, a gente vai estar apresentando Nasce, a Nova Era. Muito bem, professora Elissa, obrigado pela participação aqui no Panorama 95, esta manhã, parabéns mais uma vez pelo projeto, pelo trabalho na escola e mais alguma coisa a acrescentar, mais alguma informação, fica à vontade. Eu gostaria de pedir também, né, reforçar o convite e pedir para que vocês sigam, né, nosso Instagram, nossa página, né, de Oasis Underline Ecam, certo? E também sigam o Fecho Erne, né, oficial que tem toda a programação, né, para que vocês possam se organizar enquanto escola para irem assistir não só o nosso espetáculo, mas também prestigiar as outras escolas que também vêm com um trabalho muito bonito. E ressaltando que a temática esse ano, né, do nosso, da nossa peça, da nossa apresentação, é uma temática muito pertinente, porque fala, é uma luta contra o feminicídio, né, é algo necessário que vem crescendo, né, foi colocado em discussão com os alunos, inclusive, a gente sempre tem uma temática dentro das ODS, né, e a ODS escolhida esse ano foi a Igualdade de Gênero, focando nessa questão do feminicídio, já que nós, até o ano passado, éramos, estávamos em sétimo lugar no ranking mundial, e esse ano, no ano nem terminou, e já estamos em quinto lugar no ranking, né, do feminicídio. Então, é uma luta necessária e uma apresentação cultural bastante reflexiva. Precisamos de abater sobre o assunto, né? Sim. Muito bem, são 8 horas e 6 minutos. tchau, tchau.